Oi amiguinhos, vamos desenhar a Mariana Da linha pintadinha Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três, é um, é dois, é três Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro, é Ana, viva Mariana Viva Mariana! Mariana conta 5 Mariana conta 5 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 É Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta 6 Mariana conta 6 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 Deixa seu like, inscreva-se no canal! Até o próximo desenho! Inscreva-se e deixa seu like! É que o Luca é a turma do fogo!